Salve, salve galera, como prometido, segunda-feira, agora que eu vi que tem um cabelo meu que tá caindo aqui, calvície chega pra todo mundo, King, relaxa. Não, é que é muito cabelo, tá ligado? Bom, tá bom, assim. Então, como prometido, invo vermelha nova, tá, cadê, invo, aqui ó, vamo de invo vermelha, vamo de aranha. Tarântula? Aqui tá aranha gigante. Ah, pra mim isso é uma tarântula. Tinham falado que a Oda é boa também, porque tira defesa, né? Mas, vamo aqui de aranha pra nós pegar o famoso, a famosa, a esotérica dela, que é forte, né? Que tira o primeiro ataque. Tá, então a gente vai aqui, tá, não se preocupem, as outras virão. Claro. Mas, hoje é dia da invo vermelha. Opa, já ganhamos um negócio aqui, ó. Só falta abrir os maçozinhos agora, e pogue do pogue. Então, ó. É... Ah, já tava aqui. Tá, nós vamos fazer igual a gente fez com a outra invo, e até a série lago. Bora... Comprou aqui, comprou... Recomprei, relaxa. Cara, eu tô à frente do tempo. Então tá bom. Bora ver o atributo. Anotar os atributinhos, e ver o ranking de força. Branquizada. Tamo ainda mantendo o nosso top 1. Milagre, milagre. A galera tá vindo forte. Tá vindo forte. Vamo lá, o primeiro move é 23.249, e os outros estão quase, já tão beirando aí 20 mil, tá? Esse dano crítico tá me dando orgulho. E o dano crítico lá no talo. Tá me dando orgulho esse dano crítico aí, tá? Então agora, vamo aqui upar rapidão. Como o vídeo é curtinho, eu não vou pular não, tá, gente? Já teve... Vamo por aqui, ó. Bora, bora, bora. Então... Vamo upar rapidão. O dano crítico vai aumentar legal com isso aí. Desejo usar lingotes? Não. Tanto... Aí, na real, tanto faz. Não dá em nada. Não tem missão, graças a Deus, né? Ó, caraca. Eu acho, eu acho. Deu quase um casinho só aqui. É, isso aí é forte, pô. A invocação dá uma forção legal. É que é invul vermelha, né? Ué, pô. Não é azul, amarela e nem branca, filha. Ela é vermelha. Não sei o que tá falando. É, tá ligado. Aqui a gente vai pegar hoje? Talvez. Não, talvez, talvez. Acho que é hoje, sim. Porque a 6 troca, né? De novo. É, mas depois vai ter que evoluir ela, né? Ah, sim. Não, mas tá bom. Pô, tá dando força, tá? Eu não espero por essa força que tá dando, não. Eu acho que chega nos 270K, hein? Será? Na sua história? Acho que chega, sim. Não, não, não. Acho que é muito. Acho que é muito. Opa, 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 opa. Beleza. Deixa eu colocar o quê? Aí. Ah, vai chegar, sim. Eu acho que chega, sim. Será? É, tem mais dois inteiros, né? Então acho que vai. Aí, tá. Vamos ver aqui. Ah, vai de boa. Tá doido? Acho que vai, sim. Beleza. Então, bora. Só bora, se eu olhar pra trás. E? Mira o Leib. Aí, aí vem forte, aí vem forte. Ó, 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 ó. 271? 271. Pog, pog. Então, ó. O que é isso? Ganhamos um... Foi a gente? Foi o... Ah, tá. Foi o... A invocação da guilda. Ah, tá. Bom, então, ó. Quer ver? Vai pedir ajuda X3. Ah, lá. Ah, o cara é previsível demais. Conheço, conheço. Bom, vamos aqui, então, no personagem. Será? Quanto, Vessa? Chuta. Cara, eu acho que 40 e... Hã? Hã? 24. 24. 24. 24, 500. Uh, quase. 24. Quase. Pior que, ó. Caramba. Mas, ó, todos os outros móveis, acima de 20, já. Sem querer farpar, tá melhor que o do top 2. Será? Não, mas o Anjos tá forte. Eu acho que tá melhor. 22. É, os outros móveis tá bem na frente. Ô. Cara. É que aqui ele tá na frente e no refino, né? Exatamente. E, ó. Mas ele... Sábado o negócio vai estar lá, tá? É, não vai ficar louco. Vai ficar louco. Vai ficar louco. Isso aí. Bom, gente. Como prometido, segunda-feira aí é um vídeo curtinho, tá? Mas, 11k e meio. Uma invo vermelha. Quer quebrar a bolha? Quer upar o monte meu boca aí? Só pra... Não, não. Vamos guardar ainda. Vamos guardar. Vamos guardar. Ah, tá. Tem coisa ainda por vir. Tem coisa ainda por vir. Rapaz, tem, viu? Tá? Então é isso, gente. Aquele abraço. Verdade. Sábado, fiquem ligados. Vai ter up de refino. Sinistro. E é isso. Tamo junto. Falou. 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 Tchau, tchau.